Fala galera, aqui é o Vox Power e olha esse cartão lindo que quando a gente abre as flores florescem. Vamos aprender isso hoje? Então enquanto você dá um joinha nesse canal, se inscreve nesse vídeo, a gente já volta. Estamos de volta com o Vox Artesanatos, e aí? Vamos fazer esse cartão lindo que quando a gente abre as flores florescem? A gente vai precisar de papeizinhos quadrados, um papel grande, tesoura sem ponta, canetinha, lápis e cola branca. O papelzinho a gente vai dobrar ao meio, uma vez, duas e três. Com o lápis, a gente vai fazer um formato arredondado, e agora a gente vai tirar a rebaba com a tesoura. Abrindo o papelzinho, a flor já está praticamente pronta e a gente pode desenhar um miolinho nela. Aqui a gente escolheu a cor preta, mas você pode fazer com qualquer canetinha que você quiser. Agora a gente tira uma das pétalas com a tesoura, e com uma pontinha de cola, a gente vai colar a flor, para ela ficar nesse formato arredondado. Pronto, ela está pronta! Agora nós precisamos de sete flores diferentes. Elas podem ser de várias cores. Agora dobrando a flor ao meio, a gente vai começar a colar um em cima da outra. Você pode assistir o vídeo várias vezes, ou até pausar para ver exatamente qual é a sequência de colagem. Colou de um lado, depois do outro. Espera colar bem, e agora são três pontinhos de cola, e cola as três juntas. Espera secar, e agora do lado. Esperou secar, do outro lado. E por último, as três pontinhas de novo. Não se esqueça, secar é muito importante. Então tenha paciência e deixe ela secar com calma. Enquanto ela seca, vamos fazer o cartão. É só dobrar a folha ao meio. Deixe ela bem marcadinha. E agora vamos abrir e colar as flores. Apenas uma pontinha de cola já é o suficiente. De um lado, espere secar bem, e coloque do outro. Deixe o cartão secar com bastante calma. Ao abrir as flores já vão florescer. Viu como que é? Mas não se esqueça, o cartão tem que secar muito bem. Então tenha muita calma nessa hora. Agora a gente já pode escrever a mensagem que a gente quiser para uma pessoa muito especial. Aqui a gente colocou, flores para minha flor. Eu posso entregar esse cartão para mamãe, para minha professora, ou para qualquer pessoa especial para mim. E quando ela abrir esse cartão, olha que surpresa incrível! As flores florescem! Que cartão lindo! Eu adorei! E você gostou? Eu espero que sim! Esse cartão é super fácil de fazer e é um grande presente para qualquer ocasião. Se você gostou, deixe um like no nosso canal, se inscreve nesse vídeo e não deixe de seguir todas as nossas redes sociais. Olha só! Outras opções você pode fazer de várias cores que você quiser. Até logo! Um beijo do Oxpower e até a próxima! Um beijo do Oxpower e até a próxima!